Oi! Isso não é um surto, vai rolar agora um Get Ready With Me. Eu nunca fiz isso, eu espero que dê certo. Hoje eu tenho gravação, então obviamente eu vou me arrumar pra ir pro Projac. Tomei meu banho e usei o meu próprio sabonete íntimo para lavar a Larissinha. O look de hoje vai ser uma calça branca e um cropped pra reagir mais um dia. No pé, este tênizinho. Eu nunca vou de acessório porque chega lá eu tenho que tirar tudo, mas hoje eu vou botar esse brinquinho aqui. Nos olhos, Jelly Eyeshadow Pot da minha coleção Larissa Manoela by Oceane, várias versões de você. O estilo da minha coleção para Up For You, bem gatinha. Larissa Manoela para a Jacti, meu perfume maravilhoso para estar sempre muito cheirosa. E Larissal para subir esse post. Tchau! Fui!